Ah, tá legal, tá legal. Então tá. Bom, estamos oficialmente gravando a sessão de hoje. E, em primeiro lugar, bom dia a todos. Hoje nós temos a felicidade de receber um ilustríssimo professor, conhecido por todos, o professor José Abdala Elael Neto. E, bom, fazer a apresentação do Elael é, ao mesmo tempo, fácil, porque todo mundo conhece o professor, e, ao mesmo tempo, muito difícil, porque é quase impossível conseguir cobrir toda a contribuição acadêmica, humana, do professor. Bom, para começar, além de um físico renomado que todos conhecem, o professor é também um artista, formado em artes na pública, tem uma formação. e também um violinista, inclusive com participação, com formação em orquestra. Então, assim, é realmente um ser humano de grande contribuição. Mas, bem, para mencionar algumas coisas, eu vou começar pelo tradicional. A formação, a graduação do professor, e um dos mestrados, o professor primeiro deles foi na PUC, no Rio de Janeiro. depois ele teve, em 81, ele teve um segundo mestrado já na CISSA, em Trieste, na Itália, e, em seguida, o PhD dele, doutorado dele, também na CISSA, na Itália. E, depois disso, o professor Elael, ele teve passagens por quase todos os continentes. Bom, pelo menos profissionalmente, eu me refiro, né? Mas ele já passou, ele passou pela CISSA, de novo, né? Como pós-doc, teve também passagem no CERN, teve passagem no ICTP, no Instituto Internacional, Abdu Salam. Ah, sim, e a formação dele de mestrado e doutorado foi no grupo do professor Abdu Salam. E, bom, atualmente ele é professor, ele é professor titular, é pesquisador titular do CBPF, e participa do grupo de coordenação de astronomia, cosmologia e interações fundamentais. Ele também é membro coordenador científico do grupo de física teórica José Leite Lopes. E, bom, atua como professor em projetos de ensino, ele não tem somente uma atuação acadêmica, tem também uma enorme atuação na docência mesmo, inclusive, para ensino médio, e tem projetos de educação e ensino, aprendizagem em periferias urbanas, um projeto também de pré-vestibular para comunidades carentes, e também tem vários trabalhos, inclusive livros, capítulos de livros publicados em divulgação científica. Bom, os interesses acadêmicos, científicos, do professor Elael, que também é conhecido, aí sim já é conhecido de todos, vai desde teorias de Angmills, renormalizabilidade de modelos, e, como a gente vê aqui pelo título da apresentação, é um especialista, uma autoridade no Brasil, no mínimo no Brasil, sobre supersimetria e violação de simetria de Lorentz, e hoje a gente vai ter a honra de ouvir, a honra e felicidade de ouvir um pouco a respeito de alguns aspectos da violação da simetria de Lorentz em cenários com supersimetria. Ah, também é claro, ele é reconhecido também pelos seus trabalhos, contribuições em supergravidade, graficação plântica. Professor, por favor, fique à vontade. Muito obrigado aí a vocês, todos presentes, todo mundo que está online agora, para a gente compartilhar algumas reflexões sobre um campo que eu diria que já é bastante popularizado no Brasil. A discussão sobre a quebra da simetria de Lorentz, pelo que eu catalogo, com a minha experiência, ela começou no final da década de 90, aqui no Brasil, e veio se estendendo, foi se ampliando, hoje tem centros detentores de alta competência, como é o Centro do Maranhão, como é o grupo lá da UFMA, com o Manuel Messias, o Rodolfo Casano, o Marco Schreck, todos os colaboradores, o grupo de João Pessoa, também com o nosso amigo Petrov, que graças a Deus está se recuperando, já está hospitalizado, mas se recuperando da Covid, ontem eu falei com ele, a gente se comunicou por e-mail, ele mandou dizer que está bem, então a gente fica muito feliz por isso, e outros grupos, em outros estados, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, então é uma área, nós no CBPF, é uma área que já vai se popularizando no Brasil. A questão que eu vou colocar aqui, são algumas características interessantes da relação entre a quebra da simetria de Lorentz e a supersimetria, que é o que nós vimos fazendo no nosso grupo já há algum tempo. Mas eu gostaria de chamar a atenção, como tem geralmente estudantes assistindo, pessoas também que não são da área, eu acho muito importante a gente contextualizar a área, porque fica um pouco assim, eu vejo que no imaginário, de quem não é da área, o que está mais afastado, pessoas às vezes que não são nem da área, de campos e partículas, imagina que a quebra da simetria de Lorentz é desmantelar a relatividade, então a gente está negando Einstein, não, não é isso. Então vamos tentar esclarecer um pouco isso. Eu diria o seguinte, a quebra da simetria de Lorentz, na verdade, ela tem um histórico que remonta a 70 anos atrás, 1951, exatamente a 70 anos atrás, começa com o professor Dirac, quando ele lança, nesse artigo da Nature, de 1951, uma nova eletrodinâmica, até coloquei aqui, Dirac's New Electrodynamics, ele pergunta, tem um éter? Então ele introduz a eletrodinâmica com um certo vetor preferencial, com uma direção preferencial, para resolver algumas questões, que Dirac sempre foi uma pessoa obcecada por eliminar as divergências. Então todo o problema dele era compreender a origem das divergências nas teorias quânticas de Kahn. Então esse trabalho dele é uma discussão, na verdade, já da quebra da simetria de Lorentz, de um éter, como a gente faz agora na quebra da simetria de Lorentz, introduzindo anisotropias no espaço-tempo. E houve uma discussão com o Bond e o Gould, que rebatem, não no sentido de negar o trabalho de Dirac, mas de mostrar como isso aí poderia estar ligado também a algumas discussões cosmológicas. O Bond é um nome conhecido da Relatividade Geral e da Cosmologia. Então eu localizaria aí o nascimento da área, em 1951 com Dirac, exatamente há 70 anos atrás. Depois a discussão tem um certo hiato, até porque a década de 50 foi muito devotada às interações fortes e fracas, toda a discussão da quebra da paridade. Esse trabalho do Bjorken, que é um trabalho de 63, do Anos of Físicos, ele tenta buscar uma origem dinâmica para o campo eletromagnético. Ele introduz algo como se fosse um modelo de TIRN, ou um modelo de Heisenberg, com quatro fêmeos, e chega à conclusão de que ele poderia, quer dizer, que ele gera um vácuo, um estado de vácuo, caracterizado por um bar condensado, que não é nulo, e não é escalar, é um vetor, e ele tenta buscar, então, uma origem, um eletromagnetismo emergente, o Bjorken, perdão. E chega, inclusive, a fazer algumas considerações sobre um fóton composto. Então, é um trabalho que, basicamente, também fala da quebra espontânea da simetria de Lorentz, em 63. Esse trabalho do Phillips discute também o Graviton como se fosse um bóson de Goldstone, onde também aparece um vetor de fundo que quebra a simetria de Lorentz. Esse trabalho do Pavlopoulos, também quebra da simetria de Lorentz, no sentido do Bjorken, ele apura um pouco mais o trabalho do Bjorken. Observem o seguinte, nós estamos na década de 60, praticamente no início da década de 60. A gente pode se perguntar, mas esses trabalhos, eles foram saindo, assim, por uma busca intelectual, uma busca acadêmica, ou tinha alguma coisa na raiz que falasse, não, vamos perceber melhor essa discussão da quebra da simetria de Lorentz. Então, o que tinha acontecido é que, no final da... quer dizer, meado e final da década de 50, um resultado muito impactante foi a quebra de paridade nas interações fracas. O trabalho do Li Yang, de 56, e depois a demonstração experimental pela Miss Wu, em 57. Então, foi abalada, vamos dizer assim, uma estrutura de simetria muito forte que tinha na física, que era a quebra da simetria de paridade. E aí começa a questão, mas se a simetria de paridade, que parecia ser uma simetria inviolável, ela está sendo quebrada pelas interações fracas, será que a simetria de Lorentz é um marco tão firme assim? Ou haveria chance de a gente chegar a algum regime da natureza em que a simetria de Lorentz possa ser violada? Então, isso justifica essa busca, na década de 60, pela quebra da simetria de Lorentz. Esse trabalho aqui, então, do Heddy, ele já relaciona a física de partículas com a quebra da simetria de Lorentz, e ele, na verdade, estuda uma coisa que agora está na supermoda, quer dizer, que nunca saiu da moda, mas que agora teve um impacto grande, que foi o gêmeo nos dois do muro. Ele tenta, então, quer dizer, nesse trabalho aqui, ele faz a seguinte consideração, que o espaço-tempo tem uma misotropia que se revela para distâncias menores do que 10 a menos 16 centímetros. 10 a menos 16 centímetros, na época, hoje a gente sabe que a escala é a mais baixa, mas era a escala dos decaimentos fracos, 10 a menos 16, hoje a gente sabe que é 10 a menos 18. Então, ele falava, bom, a gente testou a invariância de Lorentz até 10 a menos 16 centímetros. Então, pode ser que para distâncias menores a gente possa verificar uma quebra da invariância relativística. Então, era uma discussão também, ainda dentro desse período 67, que era um período de estabelecimento de simetrias, estava chegando ainda a um modelo de quarks que aparece, o modelo de quarks já se tinha desde 64, mas não se tinha ainda a evidência dos quarks no SLARC, que só aconteceu em 69, 70. Então, a gente está no meio de uma década em que vale a pena pensar, abrir a cabeça a possibilidade de que a simetria de Lorentz possa ter um limite de validade. Hoje a gente sabe que com as teorias de gravitação quântica, como a gente vai ver mais na frente, o problema tem mais ainda consistência. Esse trabalho aqui do Nielsen e do Ninomia também é um trabalho, já é uma década, já estamos em 78, já passamos pela QCD, já passamos pela renormalizabilidade das teorias de Ang-Mills, 72, 73, e então o Nielsen e o Ninomia, eles vão procurar estudar a função beta numa teoria de Ang-Mills não por variante e mostram que o ponto fixo acontece no regime em que a simetria de Lorentz é restaurada. Então, também o trabalho na direção de se compreender a quebra da simetria de Lorentz. Década de 80, início da década de 80, a gente já caminhou um pouco, a questão agora era a grande unificação. Grande unificação, um grande ponto, uma grande seção da grande unificação é justamente o decaimento do próton. E aí, nesse trabalho do Ellis, Gaiar, Nanópolis e Rudais e nesse trabalho do Anthony Zee, eles começam a discutir a possibilidade de que o decaimento do próton, que é previsto pela teoria de grande unificação, ele possa acontecer com pequenos desvios também da simetria de Lorentz. Então, aí a gente já está não na era da física de partículas em si, mas na era da unificação. Finalizando esse período aí, o Roger Nielsen, ele tem uma atividade muito marcada na quebra da simetria de Lorentz, nesse período de 82, isso também porque estava em moda uma outra coisa. 82 havia tido a prova por Mandelson da renormalizabilidade, na verdade, não, da finitude das teorias de Yang-Milz, N igual a 4, a todas as ordens em teoria de perturbação. Só que a demonstração era uma demonstração que não era manifestamente Lorentz covariante. Então, partiu-se para uma discussão de realmente verificar-se até que ponto a gente poderia levar a simetria de Lorentz. Então, isso justifica esse período todo que eu varri aí de 63 até 83, praticamente 20 anos de uma discussão embrionária que depois culmina a partir das teorias de Codas e ganha muito mais consistência nos dias de hoje. Então, passa-se um tempo, a gente saiu lá desses trabalhos pré-83, a pré-primeira revolução de Codas, a revolução de Codas é de 84. Então, com as teorias de Codas, surge esse primeiro trabalho aqui de Kosteletsky e Samuel, que é a quebra espontânea da simetria de Lorentz em teoria de Codas, onde nas cordas abertas existem campos tensoriais que podem tomar valor esperado no vácuo não trivial. Então, é possível se esses campos tensoriais, aí são campos tensoriais, se condensam no vácuo, então, isso quebra a simetria de Lorentz. É o trabalho, vamos dizer assim, que dá a partida para a fase 2, para a fase agora mais inspirada nas cordas. Depois, esse trabalho também do Kosteletsky e do Samuel, que coloca vínculos, então, fenomenológicos das teorias de cordas e discute, então, possíveis vínculos na quebra da simetria de Lorentz, também de 89. 90, esse trabalho que se tornou praticamente quase que o ícone da quebra da simetria de Lorentz, que é o Carrollfield-Jacques. Então, o Carrollfield-Jacques é esse trabalho de 90, em que eles vão buscar, opa, perdão, vão buscar limites na quebra da simetria de Lorentz, usando esse modelo topológico, quer dizer, esse modelo de Carrollfield-Jacques, com esse vetor de fundo, e usam dados de campo magnético de Júpiter, usam dados astrofísicos para tirar vínculos, bounds, estimativas sobre os parâmetros que quebram Lorentz. Mas isso aqui ainda, início da década de 90, esse trabalho é que talvez seja um dos trabalhos mais citados na área. Depois vem o Colliday, em 95 já, nessa escola aqui, que é lá em Indiana, Indiana University, é Indiana University Center for Space Time Symmetries, onde está lá o Postelet, então é realmente aí que a grande sede, né, da quebra da simetria de Lorentz nos Estados Unidos, lá em Indiana, agora recentemente, semana passada, terminou o workshop de verão, que todo ano tem sobre quebra da simetria de Lorentz, e aí o Dan Colliday lança aí o que é chamado Minimal SME, então é o Standard Model Extension, nós vamos falar sobre isso, então aí é a primeira semente, isso em 95, e em 97 é que a gente pode dizer, surge o famoso SME, Standard Model Extension. Colliday, de novo, né, e o Posteletik fazem esses dois trabalhos que são o que a gente pode considerar a semente de lançamento mesmo do modelo padrão estendido, né, o Physical Review de 97, o Physical Review de 98. Então esse, né, o SME, é, vamos dizer assim, é o quadro teórico mais popular, mais difundido para discutir quebra da simetria de Lorentz. muitas vezes a discussão da quebra da simetria de Lorentz está se dando dentro desse SME, mas não é o único, nós vamos ver que existem várias possibilidades hoje de atacar o problema da quebra da simetria de Lorentz. O SME é o mais popular. Depois, o trabalho de Zayberg, o item famoso trabalho deles de 99, quando eles lançam as teorias de campos não comutativas, onde também agora nós temos não comutatividade no espaço-tempo, então temos imediatamente uma quebra da simetria de Lorentz e esse trabalho também é uma possível abordagem para a quebra da simetria de Lorentz. Então, não é tão popular, foi bastante popular entre 99 e 2005, as teorias de campos não comutativas, mas hoje a atividade maior de quebra da simetria de Lorentz se dá dentro do modelo padrão estendido. mas as non-commutative field theories também são um approach teórico muito bom para discutir, quer dizer, um approach teórico muito conveniente para discutir a quebra da simetria de Lorentz. Ainda em 99, voltando aqui, mesmo ano aqui do item, do Zayberg, o item, Coleman e Glashow lançam um outro trabalho que se chama Os Testes de Altas Energias da Simetria de Lorentz. Então, eles colocam essa hipótese, a hipótese de que a altíssimas energias a simetria de Lorentz pode ser violada. A pergunta que ele se faz é por que não testar a simetria de Lorentz na escala de Planck? Na época, os raios cósmicos ultra energéticos que eu coloco aqui embaixo, detectados com energias até na faixa de 10 a 11 Gebes, era o marco mais próximo da escala de Planck. Assim mesmo, oito ordens de grandeza abaixo, 100 milhões de vezes menor do que a escala de Planck, mas era onde mais perto se chegava da escala de Planck. Então, a pergunta é, será que não dá para a gente verificar possíveis violações da simetria de Lorentz nessa escala? Então, é uma outra abordagem que é a abordagem do Column, Glashow, que não é uma abordagem inspirada nas cordas, porque tanto o SME quanto as non-commutative field theories vêm dentro de uma inspiração das cordas, o trabalho do Glashow. Aliás, para os estudantes mais jovens, um grande nome, se vocês puderem, quiserem, assim, aprender tópicos de teorias de campo, um dos melhores nomes é o professor Sidney Coleman. O professor Sidney Coleman era um professor fantástico, além de seus papers serem, assim, verdadeiras, né, obras de arte, na maneira de expor a clareza, disposição, como o professor ele era tão bom quanto como escritor. A gente lá, ele vinha a Trieste, né, durante o meu doutorado, lá, o meu período lá em Trieste, de dois em dois anos, o professor Coleman estava lá, as aulas dele sempre foram fantásticas, o professor Salam não perdia uma aula do Coleman, ele dava aulas, cinco dias de aula seguida, o professor Salam assistia a todos, um grande expositor, uma pessoa de um espírito, assim, brincalhão, uma presença de espírito fantástica, e grande, assim, produtor de grandes textos, que tem o famoso trabalho dele, da quebra espontânea da simetria, as aulas do Coleman em Erich, em 73, 74, são famosíssimas, depois Coleman escreveu um trabalho fantástico, em 81, para comemorar os 50 anos dos monopólos magnéticos, chamado Magnetic Monopause 50 Years Later, um trabalho fantástico, sobre revisão de 50 anos da física de monopólos, então, o Coleman, estou só apontando isso, porque, às vezes, os estudantes mais jovens, o Coleman não é mais ativo na publicação, ele não aparece mais nos archives, então, acaba sendo esquecido pelas gerações mais recentes, mas é um grande nome, buscar material do Coleman é realmente beber água na fonte. E esse trabalho, justamente, vai no espírito do Coleman e do Glashow, também, que é um grande expositor, que é tentar olhar a quebra da simetria de Lores, olhando princípios fundamentais, olhando primeiros princípios, se não modelos mais apurados, como, por exemplo, teoria de cordas. Depois, uma outra abordagem que surge é a abordagem do Amelino Camélia e do João Maguejo. Ambos Joões, quer dizer, Giovanni e o João. O Giovanni, Amelino Camélia e o João Maguejo lançam essa W Spatial Relativity, que é uma teoria da relatividade dupla, no sentido de que há dois invariantes, a velocidade da luz e o escala de energia, que pode ser a escala de Planck. Então, esses dois trabalhos de 2002 e 2003, eu classifico como sendo os trabalhos que originam a área e que vão dar também uma abordagem muito especial para a quebra da simetria de Lores. Uma outra abordagem, depois eu vou fazer um elenquinho para só fixar as ideias, uma outra abordagem é a abordagem das chamadas relações de dispersão modificadas para foto. Então, uma das discussões que surgiu para verificar a quebra da simetria de Lorentz é estudar relações de dispersão estendidas, ou relações de dispersão modificadas para fótons de altíssimas energias. Então, porque faz-se muitas medidas em astrofísica, astronomia e astrofísica, com fótons altamente energéticos, e aí é interessante ver se consegue se desviar, obter desvios das relações de dispersão padrão dos fótons, e isso poderia estar indicando alguma violação da simetria de Lorentz ou algum efeito mesmo de quantum gravity. A ideia também foi, através dessas relações de dispersão modificadas, buscar possíveis efeitos de quantum gravity. Esse trabalho aqui é do Amelino Camélia, Elis, Mavrumazos e o Nanopoulos, que vai na direção de buscar pela quantum gravity relações de dispersão modificadas para a foto. Aqui, mais uma outra linha de trabalhos também do Elis, do Mavrumazos e do Nanopoulos, e esse trabalho que eu coloco aqui embaixo, o Gambini Bullying, é muito interessante, porque é um trabalho em que eles mostram como a loop quantum gravity, então esse trabalho aqui já não é inspirado nas teorias de coda e nem na quantum gravity é usual, eles trabalham dentro de uma formulação de loop quantum gravity, aliás, o professor Rodolfo Gambini do Uruguai, é um grande especialista e o Rora Repulling também são grandes especialistas em loop quantum gravity. Esse trabalho deles é muito bonito, uma ótica não padrão proveniente do espaço-tempo quântico, o espaço-tempo quântico é justamente a loop quantum gravity, é um trabalho interessante porque eles obtêm as equações de Maxwell agora modificadas por efeitos da loop quantum gravity, mostram a birefringência do vácuo, é um trabalho muito interessante, eu gosto muito de levar esse trabalho para o curso de eletromagnetismo, porque ele é um trabalho palpável, quer dizer, é uma exercitação com equações de Maxwell e com propagação de ondas eletromagnéticas, só que dentro de um outro regime e com efeitos quânticos de um espaço-tempo quântico, que é a formulação da loop quantum gravity. Aqui, de novo, dentro dessa área das relações de dispersão modificadas, eu gostaria de chamar a atenção para esse trabalho do Amelino Camélia com a dita também e, sobretudo, esse trabalho dos colegas chilenos, o Alfaro, o Morales Tecult e o Rúcia, que é também a relação entre loop quantum gravity e a propagação da luz e a obtenção de categorias de relações de dispersão modificadas para o foto que podem indicar justamente a violação da simetria de Lorentz. queria chamar a atenção para o professor Rúcia aí, uma pessoa muito especial, foi o último estudante do professor Schwinger. O Rúcia é chileno, eu acho que hoje ele trabalha no México, mas aposentado, eu acho que ele está indo meio Chile, meio México, e ele foi o último dos estudantes, da longa lista de estudantes que o professor Schwinger orientou. o professor Schwinger orientou cerca de, eu acho que 73 estudantes dos quais três foram prêmio Nobel. Então, ele era também um Nobel coach e o Rúcia foi um dos seus estudantes. Os trabalhos do Rúcia são sensacionais também, são trabalhos muito bons. Esse trabalho é um belíssimo trabalho também. Então, a gente reúne aqui, hoje, se a gente fala de quebra da simetria de Lorentz, a gente pode se filiar a alguma dessas linhas, a alguma dessas escolas. O primeiro foi o modelo padrão mínimo, lá de Collardy, mas que evoluiu para o modelo padrão estendido, desculpa, o modelo padrão estendido, SME, que é o mais popular. É o que a gente vê com mais, assim, passagem pelos arcais. Depois, a Sinocomutative Field Theories, é uma outra abordagem na quebra da simetria de Lorentz, a abordagem de Coulomb e Glashow, a abordagem de Amelino Canelli e Maguês, na W Spatial Relativity, e a abordagem das relações de dispersão modificadas, que também já está bastante popular. A gente já encontra muitos trabalhos, sai muitos recebidos, com muita frequência, com muita regularidade, saem trabalhos das relações de dispersão modificada. Agora, e aí, supersimetria e quebra da simetria de Lorentz. Bom, essas duas coisas estão ligadas para uma questão meramente acadêmica, ou haveria uma razão de C? todas as indicações da quebra da simetria de Lorentz é que ela aconteça a energias muito altas. Ou a distâncias pequeníssimas, distâncias, tipo distâncias de Planck, distâncias menores do que 10 a menos 18 metros, pelo menos. Então, nós estamos falando aí, 10 a menos 18 centímetros, perdão, então nós estamos falando aí de uma simetria que deve ser verificada para distâncias muito pequenas. E aí, a supersimetria também é uma boa simetria no regime de altas energias. Então, qual é a interrelação entre a quebra da simetria de Lorentz e a quebra da supersimetria? Nós sabemos que a formulação da supersimetria usual, a supersimetria padrão, ela é formulada em cima da simetria de Lorentz. Nós trabalhamos com uma supersimetria e nós temos também versões não relativísticas da supersimetria, mas em física de partículas e interações fundamentais nós adotamos uma supersimetria que é compatível com a relatividade, que é compatível com a simetria de Lorentz. Inclusive, a álgebra de geradores envolve o gerador das translações e também envolve o gerador das rotações. O gerador de supersimetria é um spinor, um spinor que se transforma segundo a representação meio zero, zero meio do grupo de Lorentz. Mas o trabalho que marca a ligação entre essas, faz a conexão logo depois que surgiu o SMA, o Costeletes que é presente aí de novo, Costeletes que é o nome que está sempre presente na área, o Berger, eles estudam essa relação supersimetria e violação da simetria de Lorentz. Depois o Berger sozinho faz esse trabalho que são realizações em supercampos da quebra da simetria de Lorentz e CPT. E aí, a supersimetria absorve a quebra da simetria de Lorentz modificando, introduzindo um elemento novo que é como se fosse uma direção privilegiada na álgebra de supersimetria. Isso em 2003. Aqui, é chato a gente ficar se excitando, mas assim, eu estou fazendo um histórico da área, aqui entramos nós lá do Diracistão. A gente entra aqui em 2003 também. Me lembro que eu estava envolvido, eu achei muito interessante, eu já vinha começando a mexer na quebra da simetria de Lorentz, mas ainda não tinha feito a conexão com supersimetria. E quando eu vi esses teus trabalhos aqui, eu comecei a entender que, assim, me motivou, e eu falei, bom, tem tudo a ver, realmente os caras tiveram uma boa proposta. Só que nós adotamos uma proposta diferente. Ao invés de mexer na álgebra, introduzir os tensores que quebram Lorentz dentro das derivadas covariantes dessa supersimetria, não é uma crítica que eu estou fazendo. Mas, assim, eu achei que eu não me sentia à vontade. Sabe aquela coisa que você quer compreender um pouco mais a origem das coisas? Ficava, bom, mas botar na álgebra, será que isso não é uma postura mais formal? Mas qual seria a relação realmente física entre supersimetria e quebra de Lorentz? Então, nesses dois trabalhos aqui, 2003 e 2004, a gente entra na seguinte, a gente faz, eu vou voltar aqui um pouquinho, eu vou só colocar aqui, a gente adota essa seguinte premissa. Bom, a quebra da supersimetria é uma quebra mais baixa, é uma quebra intermediária, ela povoa justamente o deserto entre a escala eletrofraca e a escala da grande unificação. Então, e a quebra da simetria de Lorentz, ela deve ser mais próxima da quebra da escala de Planck. Então, nós pensamos, bom, quando a quebra da simetria de Lorentz ocorre, a supersimetria está lá. Então, será que eu não deveria buscar que dá, digamos assim, uma formulação supersimétrica para o próprio background que quebra Lorentz, porque um pouco que acontece aqui, opa, nesses trabalhos aqui, é que o que quebra Lorentz são vetores e tensores, e esses vetores e tensores são adotados e eles modificam a álgebra de supersimetria, mas eles estão sozinhos, mas se eles estão se você os traz para a supersimetria, a pergunta é, eles devem ter parceiros, se eles têm parceiros supersimétricos, vão buscar esses parceiros, então, um pouco a nossa ideia foi essa, não é nenhuma grande ideia, mas simplesmente é uma pergunta, mas por que só os tensores entram na quebra da simetria de Lorentz em supersimetria? Eles devem ter parceiros supersimétricos, então, a gente pensou, vamos jogar para o background que quebra Lorentz todo o multiplete de supersimetria, não vamos esquecer dos férmios, porque esses férmios podem ter bilineares que também vão formar tensores, quer dizer, a gente pode buscar uma origem microscópica para esses tensores que violam Lorentz, os tensores usuais que vieram lá desde o trabalho original do SMA, então, essa foi a nossa ideia, queria chamar a atenção também aqui para outros trabalhos muito interessantes que surgiram nessa época também, esse do Bolhovico, Nibelink, esse Nibelink e o Poço Pelóvio, o Maximo Poço Pelóvio tem trabalhos excelentes nessa direção e aqui eles fazem uma versão da eletrodinâmica quântica supersimétrica com violação da simetria de Lorentz, então eles estudam inclusive a birefringência do vácuo, do vácuo da eletrodinâmica devido à quebra da simetria de Lorentz e esse trabalho aqui também do Katz é um trabalho que vai trabalhar a quebra da supersimetria portanto as massas do superpartner explitadas separadas a quebra da degenerescência supersimétrica pela quebra da simetria de Lorentz e aqui eu tenho muito prazer de citar o trabalho dos nossos queridos amigos de João Pessoa eu acho que o Lerum atualmente não está mais de João Pessoa eu acho que ele está no Pará mas o Faris o Lerum o Nascimento e o Petrov esse belíssimo trabalho que eles fazem que é também na linha do Berger e do Kostelitz que é introduzindo o Éter que é essa direção privilegiada na própria álgebra de supersimetria e fazendo uma formulação em supercampos é um belíssimo trabalho também eu ontem justamente escrevi para o Petrov para saber se esse era o primeiro trabalho deles ou se eles já tinham feito algo antes ele me falou que esse é o trabalho que deu partida a essa atividade na qual na qual ele publica até hoje então a nossa ideia agora voltando um pouquinho aqui para a nossa formulação do Renan Odir na questão é que nós queremos ligar quebra a simetria de Lodz com a supersimetria dessa forma então nós vamos adotar a hipótese de que o background bosônico que viola Lorenz ele não está sozinho ele é parte de um multiplet supersimetro então nós temos que buscar quais são os parceiros fermiônicos desses desse background bosônico que por exemplo que o Carol Field já aqui o trabalho deles nos dá ou que o trabalho do Posteletsk nos dão aquelas configurações fermiônicas que descrevem direções privilegiadas no espaço-tempo e vamos buscar os multipletes que contêm esses objetos e aí nós teríamos um vácuo caracterizado por bosons e por fermions né então inclusive os condensados fermions então a gente adota esse ponto de vista que a gente está buscando uma estrutura mais microscópica para compreender o background para não fazer eu não quero assim colocar muito forma que aqueles supercampos são grandes as expressões em campos componentes eu não quero cansar ninguém com essas expressões mais complicadas vamos colocar as ideias e assim as relações vamos dizer assim as chamadas expressões que podem ser assim só um flashzinho nelas já dá para compreender vamos pegar o modelo de Kerofield-Jacques sem supersimetria porque ele é muito simples é um modelo é um modelo de uma é uma é uma é um mixing né quer dizer um termo topológico perdão um termo bilinear topológico com esse vetor externo que é o vetor que é a direção privilegiada que é o que muitos chamam de éter que quebra lotes a simetria de Gates para que esse termo aqui não viole a simetria de Gates já que ele depende explicitamente do potencial é necessário que o rotacional né quadridimensional o rotacional por variante desse quadro vetor seja nulo isso indica que uma das soluções localmente é que ele seja o gradiente de um escalar mas olhando tentando fazer a versão supersimétrica trazer isso aqui para a supersimetria e buscar aonde esse vetor pode encontrar abrigo na supersimetria a gente vê que a solução é colocá-lo num chamado supermultiplate quiral da supersimetria esse multiplate quiral ele contém um campo escalar complexo esse psi que é um campo de maiorana e um outro campo complexo escalar que acaba sendo um campo auxiliar esse é o multiplate básico chamado multiplate de vés sumindo da supersimetria então a gente coloca e aí a supersimetria indica que esse vetor realmente tem que ser o gradiente de um escalar é claro na verdade esse escalar é complexo então S menos S estar é um imaginário puro e aí aquele I corrige esse vetor é um vetor real mas que a gente compreende então que na supersimetria ele tem uma origem mais microscópica ele provém desse multiplate de supersimetria então a gente está atribuindo que a quebra da supersimetria de Lorentz ela está no vetor o VMI mas vamos dizer assim existe um bastidor é por trás desse VMI um bastidor desse VMI que é esse multiplate da supersimetria e esse VMI é o gradiente desse escalar e aí o que acontece com esse férmio como é que esse férmio aparece então para mexer no modelo de Carol Field e de Jaquil então como ele é um férmio de Maiorana sendo um férmio de Maiorana se ele não fosse Maiorana haveria mais possibilidade mas sendo um férmio de Maiorana a gente pode formar três bilineares não triviais que é o escalar o pseudo escalar e o pseudo vetorial o vetor o axial então vamos ver como é ainda não está aqui mas vamos ver que talvez esse background férmio ele possa se revelar através desses condensados aqui não é o férmio sozinho mas são os bilineares férmionicos que eu estou chamando aqui de condensados dentro de uma linguagem mais vamos dizer assim abusiva porque para que haja condensação férmionica é preciso que acredito que deva haver um mecanismo dinâmico nós não estamos apresentando nenhuma dinâmica que leve a condensação dos férmios a gente está apresentando bilineares férmionicos e aí claro bilineares férmionicos a gente muitas vezes por extensão de linguagem chama de condensado mas eu acho que o condensado é uma coisa mais é um comprometimento maior com uma dinâmica que leva a condensação isso não está em jogo aqui tudo que eu estou falando aqui é basicamente a trileve vamos dizer assim agora vamos olhar então então nós vimos o seguinte colocamos a supersimetria no background agora claro a supersimetria do fóton todo mundo já conhece lá do estudo da supersimetria que é o multiplated gauge chamado supermultipated gauge que envolve o fóton o fotino no caso abeliano e um campo escalar que muitas vezes faz o papel do campo auxiliar quer dizer na ação supersimétrica da eletrodinâmica quântica esse campo podemos escalar e um escalar auxiliar que pode ser eliminado e aí ao eliminar esse campo a gente vê o que vai aparecer no o que vai aparecer como companheiro aqui no termo que era o fio do jacquive na supersimetria vão aparecer esses bilineares do fotino então fotino aqui o fotino através do pseudo do pseudo escalar o fotino através do pseudo vetor do axial e o fotino através dessa combinação gama minis é sigla de gama c e aí o background de fermionico tá aqui o background de fermio está aqui aqui estão os parceiros quer dizer está o parceiro supersimétrico do do demi quer dizer na verdade daquele escalar né desse escalar esse esse carinha aqui esse fermio ele aparece na ação desse modo aqui e aí a gente faz a ligação com esse belo trabalho aqui também é do costeletsk e do lennert que é estuda eles estudam que nesse trabalho é estabilidade causalidade e violação de lor de cpt na equação de dirac então eles colocam eles estendem a equação de dirac ao máximo com todas as possíveis contribuições de quebra da simetria de lor e tudo isso introduz tensores eles introduzem o pseudo vetor um pseudo tensor e aí a gente vai por essa abordagem da supersimetria a gente vê que aqueles objetos que aparecem aqui nesse trabalho microscopicamente eles corresponderiam a isso que nós estamos chamando de condensados do férmio de fundo na quebra da supersimetria então essa é um pouquinho a nossa preocupação de colocar a supersimetria já no fundo imaginar se tem a quebra da simetria de lor ela está acontecendo no momento em que a supersimetria ela está bem ativa então eu vou buscar todos os elementos ferniônicos e bosônicos para contemplar a quebra da simetria de lores o que aparece também de interessante nessa abordagem é que esse férmio de fundo portanto é um férmio de fundo ele gera um termo misto que liga o fotino com o fóton então esse é um termo bilinear na ação não é um termo propriamente de interação eu até faço aqui uma analogia como se isso aqui fosse uma constante de acoplamento e nós tivéssemos aqui um mixing ou uma inserção que faz a transição fóton-fotino e aí esse férmio de fundo essa componente é que faria o papel de uma constante de acoplamento que é um férmio claro que isso não faz sentido a constante de acoplamento eu estou só fazendo uma analogia mas isso porque eu não vou tratar esse termo como um termo de interação eu estou tratando ele como um termo de mixing então isso aí está na parte quadrática do Lagrangiano isso aí vai contribuir por exemplo para propagadores e para análise das relações de dispersão e aqui eu estou querendo chamar a atenção para um efeito que a gente está estudando que é justamente parecido com aquele efeito de conversão axion-fóton que é o chamado efeito Primakov em que um axion se mixa com um fóton através de um campo magnético externo ou um campo elétrico ou um campo elétrico externo no âmbito da chamada eletrodinâmica axiônica então aqui o que a gente tem é um mixing do fóton não com o axion mas com o fotino tanto o axion como o fotino são candidatos a matéria escura então a gente está querendo tirar uma fenomenologia daí estudando a conversão fóton-fotino que vai ser induzida por esse termo e a gente consegue mostrar não estou colocando a expressão aqui porque também até porque vou dizer sendo honesto a expressão não está pronta porque tem uma série de fatores de normalização que estão sendo a gente tem ajustes de constante de normalização mas basicamente é isso que vai acontecer esses condensados opa os três condensados do background externo eles vão modular essa razão da transição fóton-fotino quer dizer um fóton pode virar fotino um fotino pode virar foto induzido por esse campo de fundo aqui que faz o mixing então a gente está dando uma análise fazendo um estudo disso aí outra coisa também que a gente analisa então dentro desse modelo é um modelo particular que eu estou usando como exemplo para deixar a discussão mais concreta é dentro desse quer o fio do jacquille supersimétrico a gente estuda as relações de dispersão e a gente pode mostrar que justamente ao quebrar a simetria de Lorentz a supersimetria também é quebrada quer dizer a quebra espontânea de Lorentz ela gera também uma quebra espontânea de Suzy e a massa do fóton e a massa do fotino são expletadas dessa forma aqui aqui eu acho que eu cometi um erro que o sinal é menos é isso é esse menos que está aqui é esse menos eu deixei mais aqui está errado então a massa do fóton é o módulo aqui eu estou botando em cheio mas na verdade é o módulo desse vetor que aparece aqui no fio do jacquille então a parte espacial não a parte temporal desse quadro vetor a parte espacial desse quadro vetor tem o seu módulo associado à massa do fotino do fóton perdão e a massa do fotino ela vai receber contribuição desse vetor e desse condensado isso porque eu estou colocando numa situação também particular a expressão é mais complicada porque esse condensado como nós já vimos ele pode aparecer de diferentes formas eu estou supondo nesse momento uma seguinte hipótese estou fazendo uma hipótese simplificadora vamos dizer que o nosso background que quebra que quebra Lorentz o setor fermiônico só desenvolva esse condensado então eu estou zerando o psi barrado gama 5 psi e estou zerando o psi barrado gama mi gama 5 psi se sobrevive só o psi barrado psi é assim que ele contribui e se esse fermi também não comparecesse quer dizer no modelo de Keroufield-Jacquille se eu apagar completamente o fermi de fundo de qualquer forma a quebra da supersimetria acontece eu tenho esse splitting de massa aqui então só para chamar a atenção outra coisa que nós analisamos estamos analisando agora com mais detalhes também são aquelas decomposições das correntes como o fundo vai alterar propriedades por exemplo como os fatores no caso de um férmio carregado aqui eu estou colocando o fotino o fotino é um férmio neutro portanto o fotino não se espera que ele tenha momento magnético então está aqui a corrente de spin do fotino e aqui a corrente de spin associada ao gama 5 então é como o fundo ele vai atuar na decomposição das correntes eu estou colocando essa decomposição mais simples nós temos outras decomposições que eu não estou colocando aqui se a gente considerar por exemplo férmios carregados de matéria aqui eu não estou colocando matéria supersimétrica eu estou colocando um fundo supersimétrico que é neutro e o setor de fóton fotino mas se nós introduzimos matéria supersimétrica esses condensados todos esses elementos que estão presentes no fundo que quebra Lorentz eles vão alterar a decomposição da corrente a corrente eletromagnética dos férmios carregados e vão mostrar e é possível pela decomposição de Gordon se vê como isso altera o momento de polo magnético como isso aí pode entrar no fator g-2 uma outra consequência que nós andamos que estudamos é já que nós uma outra possibilidade que nós podemos fazer quando tem esse bilinear aqui no fóton fotino como o lagrangiano do fotino é totalmente quadrático nós podemos digamos de uma forma de uma forma clássica não estou fazendo isso aqui não é correção quântica a gente pode fazer uma teoria efetiva fotônica clássica integrando sobre o fotino já que o campo o campo do fotino aparece sempre quadrático é como se eu integrasse a gaussiana do fotino e obtenho uma teoria efetiva fotônica puramente fotônica adivinda da quebra da simetria de Lodd então nós temos o foton tem o termo de Marx o tradicional o termo de Carrollfield já Kiv e aí a contribuição da supersimetria está nesse termo aqui quadrático em F também onde esse C é um escalar e esse K-mini é um tensor simétrico de Rank 2 tudo isso aqui depende do background dos condensados e das relações entre condensados e momenta e isso aqui dá uma relação de dispersão muito rica então a partir dessa formulação a gente tem tirado também relações de dispersão modificadas devido a ação do fotino é como se a gente tivesse uma teoria efetiva onde nós integramos sobre os efeitos do fotino porque quem nos dá essa possibilidade é justamente o fundo fermiônico que está na quebra de Lodd aqui a gente tem uma série de já estou quase acabando né então basicamente o que a gente tem estudado é isso aqui a gente começou a discutir isso mais ou menos em 2013 com nesse grupo de trabalho aqui com Humberto Belich de Vitória Luiz Bernalde que já voltou para o Peru Patrício Gaete do Chile né nós viemos estudando essas essas opa essas formulações com quebra de Lorentz e supersimetria depois nós temos aqui o colega Luca Bonetti o Alessandro Spalitti lá da França temos estudado o Alessandro Spalitti é mais um astrofísico na verdade ele é um astrofísico então ele começou a gente começou a buscar com ele a compreender assim é aplicar digamos em dados astrofísicos para poder tirar limite na quebra de Lorentz da supersimetria então a gente tem feito uma série de trabalhos né nessa direção e eu queria chamar atenção basicamente para esse trabalho se alguém quiser por exemplo todos os aspectos técnicos de tudo que eu falei aqui está nesse artigo agora que eu fiz com o Patrício né o Patrício Gaete o Alessandro Spalitti que o Marco Schreck lá de do Maranhão organizou um volume está organizando um volume da revista Galaxy e aí estão fazendo um volume com quebra da simetria de Lorentz em astrofísica e em ondas gravitacionais e aí eles nos chamaram perguntaram se a gente queria contribuir nós estamos submetendo esse artigo quer dizer não é uma revista só com convite a gente está submetendo o artigo está em avaliação pelo corpo editorial lá pelos palaceristas da revista mas está nos archives então a gente botou esse artigo no archive se alguém precisar quiser olhar algum detalhe do que a gente fez aqui porque eu falei só dando os resultados e dando as ideias os aspectos mais técnicos toda aquela manipulação supersimétrica que não interessa numa palestra mas que pode interessar a quem está mexendo com a área se encontra nesse trabalho aqui de qualquer maneira eu acho que os slides ficam aí quer dizer que alguém quiser alguma referência que eu tenha passado rápido é só me escrever aqui eu queria chamar atenção para coisas mais recentes experimentais que agora vamos começar a buscar os experimentos que podem dar a quebra da simetria de Lorentz por exemplo esse trabalho aqui muito interessante do Achari é um trabalho experimental imenso tem aqueles trabalhos de quase 100 autores começa pelo Achari e é um trabalho que busca agora através das dos gamma ray bursts a observação desse gamma ray burst 19-0114C nesse observatório nesse telescópio chamado Magic que é parece que é Major Atmospheric Gamma Imaging Terracov é a sigla desse Magic e aí eles tiraram fótons detectados porque são fótons de altíssimas energias são os fótons mais energéticos que apareceram até agora provenientes de gamma ray bursts fótons de 0.2 teve então a gente sabe que fótons de um meve já geram para eletropósitron aqui nós estamos falando de 0.2 teve portanto vamos dizer 10 a 5 meves então é muita coisa a gente está falando de fótons 100 mil vezes mais energéticos dos que geram para eletropósitron então esses fótons podem mostrar propriedades de relações de dispersão modificadas que podem indicar algum bound sob quebra da simetria de Lorentz esse trabalho aqui do Paul Moon e do Perrene também saiu agora em 2020 naquela conferência Discrete 2018 ele é investigando as relações de dispersão modificadas no vácuo com raios gamma de altíssimas energias com fontes de raios gamma de altas energias então é um trabalho muito bom porque ele faz uma revisão geral é um trabalho de 2020 na verdade a conferência foi em 2018 mas o trabalho foi publicado em 2020 e aí eu escrevi perguntei se tinha dados mais recentes eles falaram que não o que eles publicaram ali é o que tem de realmente mais recente então é um trabalho muito bom para a fenomenologia da quebra da simetria de Lorentz ele dá várias indicações de que dados buscar se a gente quiser buscar os bounds e mais recentemente saiu esse trabalho desse laboratório chinês que é o LHAASO Large High Altitude Air Shower Observatory então são fotos ultra energéticos observados com esses telescópios que estão dando ajudando na investigação das violações da simetria de Lorentz vou voltar aqui um instantinho então eu só queria chamar a atenção disso que nós estamos trabalhando sempre dentro dessa postura que já vem lá vamos dizer assim dos anos 50 que é a simetria de Lorentz é muito boa no nosso mundo em escala o modelo padrão funciona muito bem com a simetria de Lorentz a grande unificação SO5 SO10 S6 tudo funciona bem com quebra da simetria de Lorentz os modelos de supergravidade mas a pergunta é até que ponto a gente pode levar a quebra da simetria de Lorentz e a pergunta no nosso mundo que é um mundo de baixas energias claro que a gente não vai ver a quebra da simetria de Lorentz no seu pleno mas a quebra da simetria de Lorentz vai ser comunicada com o nosso mundo através de efeitos muito finos efeitos muito pequenos porque são efeitos suprimidos por alguma potência por exemplo da escala de Planck ou por alguma potência de um catófilo muito alto então assim para quem assim por estudante que está começando a área assim ou que está se introduzindo não é pensar que aqui no nosso mundo a quebra da simetria de Lorentz está mostrando que ah então o modelo padrão tem quebra da simetria de Lorentz não o modelo padrão ele funciona com a simetria de Lorentz exato agora o modelo padrão estendido estendido lá o SME ele vai abrir a possibilidade de nós trazermos por modelo padrão pequeníssimos efeitos de uma quebra de Lorentz que aconteceu em energias muito altas então a quebra acontece em energias muito altas ela é comunicada ao nosso mundo através de efeitos finíssimos que vão acontecer na nossa física padrão que é uma física dominada pela simetria de Lorentz então deixa eu passar aqui então finalizando então nós estamos dizendo quer dizer a nossa postura que claro não é a nossa postura é a postura usual é que a quebra da simetria de Lorentz vai ocorrer em uma escala onde tem supersimetria a questão é como concatenar a supersimetria com a quebra da simetria de Lorentz então existem diferentes abordagens a abordagem do Berger com o Kosteleck a abordagem do grupo da Paraíba com o Petrov e os colegas colaboradores que trabalham com aquela ideia de um super espaço com éter quer dizer um éter super space e nós trabalhamos numa outra postura nós não mexemos na supersimetria mas nós enquadramos o fundo que quebra Lorentz dentro dos multiplates de supersimetria e isso aí nos abriu uma série de efeitos que a gente está tentando ver se consegue dar uma fenomenologia consistente então a gente formula os nossos modelos dessa forma colocando a quebra de supersimetria a quebra da simetria de Lorentz no multiplayer de supersimetro que eu não mostrei aqui mas é um resultado que emerge imediatamente quer dizer quando a gente quebra a simetria de Lorentz automaticamente a gente quebra a supersimetria porque vai gerar se eu tenho um background fermiônico a quebra da simetria de Lorentz mostra que esse background sofre uma transformação supersimetra desculpa o meio dia já estou acabando realmente então outra coisa que nós obtivemos é que a gente obtém uma espécie de um efeito primakov só que ao invés do campo magnético que faz a conversão fóton axion nós temos um férmio de fundo através de seus condensados que vai fazer o mixing fóton fotino e vai fazer essa transição do fóton para o fotino que a gente está então buscando maneiras de relacionar com a discussão da matéria escura já que o fotino ele é candidato ele está junto com o o fotino é é quer dizer desculpa o fotino é parte dos neutralinos perdão perdi um pouquinho o foco aqui me perdoem então quer dizer o fotino dentro da supersimetria do modelo padrão supersimétrico a gente tem os fotinos os neutralinos e os charginos o fotino ou vamos dizer assim o neutralino mais leve se nós adotamos a simetria aquela simetria da supersimetria supersimetria com a existência de um parceiro supersimétrico mais leve então nós estamos tentando ver o mixing desse parceiro supersimétrico mais leve que aqui nós estamos tomando como sendo o fotino junto com o fóton e esse mixing pode fazer transição fótons em fotinos e a gente quer ver se isso aí pode ter alguma contribuição para a densidade de fotinos na matéria escura outra coisa é que os fótons de raios gama esses fótons que estão aparecendo nesses raios gama ultra energéticos nesses gama ray bursts e mesmo também nesses lasers mais potentes eles induzem efeitos eletromagnéticos não lineares então o que a gente está buscando é devido a uma não linearidade que é provocada por nós estarmos falando agora de fótons ultra energéticos como essa não linearidade ela abre o espaço para que campos magnéticos externos também atuem nessa transição fóton-fotino nos aproximando um pouquinho mais do efeito primakov só que em vez de ser fóton-áxion é fóton-fotino mais com a ação de um campo magnético externo e aí a pergunta que a gente se faz que é uma pergunta só finalizando com essa pergunta é que será com esses lasers mais potentes que estão construídos e que estão sendo construídos esses lasers na faixa dos petawatts 10 a 15 e hexawatts 10 a 18 como o SELF o SELF é o Shanghai Ultralaser Facility está lá em Xangai o CEL que é o Shanghai é é é é é é é é Station Station of Extreme Light esse esse CEL ele é uma é um upgrade do SELF ele também está em Xangai então essa estação de luz extrema ela está preparada quer dizer ela está em planos de ser colocada implementada experimentalmente em 2023 é um laser que já vai funcionar na faixa dos 10 a 18 watts e depois esse da Rússia esse XELF né que é o é o ExaWatt Center for Extreme Light Survey esse ExaWatt é um laboratório é um laser extra potente também na faixa dos 10 a 18 watts exaWatt que vai funcionar na Rússia então esses lasers tem uma intensidade altíssima porque imagina uma potência de 10 a 15 10 a 18 watts numa seção de alguns milímetros quadrados isso dá uma intensidade magnífica né uma super intensidade com essa super intensidade nós temos campos elétricos e campos magnéticos do laser muito altos próximos assim um pouco mais baixos do que os campos críticos de Schwinger 10 a 18 volts por metro 10 a 9 tesla então com esses lasers super potentes se consegue fazer uma investigação muito mais profunda do vácuo da QED e aí a pergunta com esses lasers super potentes será que a gente poderia também detectar no próprio vácuo da QED efeito de quebra da simetria de Lortz é uma pergunta simplesmente muito especulativa que eu estou colocando só para contextualizar que essa área dos super lasers ela pode ser uma área promissora também para o estudo da quebra da simetria de Lortz sabendo nós já que desde 2019 nós já temos digamos lasers acoplados que formam um sistema de mecânica quântica supersimétrica mas eu não estou falando do laser tanto para detectar a supersimetria aqui nada disso é o laser para através da sua super potência investigar a estrutura do vácuo da QED e verificar se a gente pode detectar algum tipo de violação da simetria de Lortz então é isso que eu tinha para colocar nessa uma horazinha de discussão e agradeço a atenção daqueles que conseguiram ficar até o fim agradeço o convite dos colegas do TQC-BR e sempre assim dizer que essa é uma atividade muito integradora e muito bom que ela está na mão de pessoas jovens são pessoas que estão no início da carreira mudando um pouco a linha de quem promove coisas são essas pessoas jovens que estão promovendo o Antônio o Rodrigo o Igor e outros colaboradores que estão tanto o BR quanto o TQC-BR o grave BR quanto o TQC-BR eu sigo mais o TQC-BR às vezes eu consigo pegar alguma coisa do grave BR mas assim é uma grande iniciativa que vale a pena todos nós fazermos o máximo para manter essa atividade sempre muito vigorosa porque é uma integração de toda a nossa área no Brasil então eu queria agradecer aos colegas e retorno a palavra aos meus colegas que estão dirigindo a sessão bem, Elael muito obrigado bom, nós aqui agradecemos muito a sua contribuição com o TQC-BR e eu vou pedir a todo mundo que abra os microfones agora para a gente poder agradecer professor bom, Elael agora eu vou abrir para as perguntas eu vou primeiro ler aqui os comentários o primeiro comentário a respeito foi do Nelson que disse o seguinte ótimo seminário Elael infelizmente eu tenho outra reunião agora conversamos na Cosmo obrigado e abraços tá ótimo meu chefe meu chefe meu chefe meu chefe bom, o Manuel Messias também que parabenizou falou o seguinte parabéns pelo seminário Elael infelizmente só conseguiu entrar na parte final certo em seguida veio o Felipe o Felipe de Fabites que também parabenizou pelo seminário o Rudney Ramos que disse excelente seminário Elael um abraço Felipe Fabrit vivo o TQCBR agora é isso aí nós da comunidade inteira agradecemos Felipe valeu a Maria a Maria Emília também parabenizou amiga amiga da UF vamos lá querida prazer em te ver isso o Manuel Messias obrigado o Manuel Messias valeu ele parabeniza aqui a organização do TQCBR e a gente faz isso contando com a presença de todo mundo só funciona se tiver todo mundo junto participando e bem o Rodolfo a Casana também agradece pelo seminário e parabeniza tudo bem o Osvaldo também o Vado meu escolhador bom esses são os últimos comentários aqui que estão no chat e aí eu abro pra pergunta como não tem ninguém aqui no chat que disse que tem alguma pergunta então eu vou deixar um tempo aqui aberto pra quem quiser abrir o microfone e fazer ou se quiser levantar a mão também eu tô aqui alguém levantou a mão eu acho ah mas aí não tá aparecendo aqui pra mim deixa eu ver alguém levantou a mão bom fui eu Felipe mais fácil então vai lá Felipe então abre o microfone e vai lá por favor meu Pipo obrigado bom obrigado pelo seminário Lael valeu a pessoa do TQCBR por estar mantendo isso tá funcionando bem a dessa mestre eu queria te perguntar o seguinte o senhor tinha falado do split da massa do fóton fotino e eu só fiquei curioso se você zerar o fundo fermiônico se ainda acontece o split e por quê deixa eu mostrar aqui se eu zerar o fundo fermiônico aqui então perdão Felipe tá certo se a gente zerar o fundo fermiônico esse dois se barrado se desaparece e aí a gente fica com V e meio de V por quê? porque quando você quebra a simetria de Lore quebra a simetria de Lore isso aqui com o Carol Field Jackiv perdão e coloca aqui esse vetor Vm de fundo essa quebra dentro da supersimetria esse vetor é o gradiente de um escalar mas esse gradiente então quer dizer se esse vetor é constante esse escalar não pode ser constante esse escalar é linear em X ele é linear na posição e no tempo porque na verdade se eu tirar o gradiente desse escalar e disser que isso é uma constante na verdade esse escalar é uma espécie de um Vmi x Mi então esse escalar é linear em X portanto esse escalar é não constante esse escalar não constante então portanto a derivada dele é uma constante é o Vmi para você avaliar a quebra da supersimetria a quebra espontânea da supersimetria ela acontece quando você vai olhar as variações que os férmios sofrem porque se você tem um background supersimétrico e você então você tem um background supersimétrico e você faz uma transformação de supersimetria se esse background mudar é por quê? porque o teu fundo não é supersimétrico e o que a gente detecta é que mesmo que esse Psi barrado Psi for zero mas o Vmi for constante ao você fazer uma transformação de supersimetria no fundo o campo fermiônico quer dizer o campo o próprio Psi ele vai sofrer uma variação mesmo que você zerar o Psi Psi é zero mas o delta Psi não é zero o delta Psi vai sair proporcional ao V então você quebra a supersimetria espontaneamente então mesmo que o Férmio quer dizer vamos dizer no Carrowfield de Jakib sem supersimétrico mas sem Férmio de fundo você já tem quebra espontânea da supersimetria tá, entendi então você explica o fóton do fotilo entendi quem está fazendo esse papel de background vê então ele está definido a partir do escalar S e esse S não vai poder ser constante porque senão o V seria zero né exatamente isso faz entendi agora vem cá mais uma pergunta nesse sentido é o seguinte quando você faz essa quebra do ponto de vista de Suzy tem alguma coisa análoga àquela distinção entre fazer a quebra da Lorentz de partícula e de observador ou ativa passiva no caso não aqui exatamente não aqui nós estamos fazendo é diferente quer dizer aqui essa quebra aqui a gente não está falando quer dizer quando a gente discute a quebra da simetria de Lorentz a gente adota dois pontos de vista quer dizer a quebra da simetria de Lorentz ela acontece do ponto de vista ativo transformação de partícula que a gente chama aqui essa transformação a mesma coisa vai estar acontecendo aqui a supersimetria é quebrada mas no sentido da transformação de partícula ela acompanha o Lorentz exatamente maravilha obrigado professor nada obrigado Lael pela resposta obrigado Felipe pela pergunta agora tem mais uma pergunta aqui do professor Júlio Júlio fica à vontade e abriu o microfone tudo bem obrigado é o Júlio Hoff excelente seminário bastante esclarecedor o Júlio Fabris opa Júlio tudo bem tudo bem sotaque papixaba não sabia se era você ou o Hoff mas é você tudo bem Júlio prazer a capixaba tem sotaque capixaba é fala aí só para o pessoal ver sotaque da cachaça graças a Deus isso aí vem a questão é a seguinte você falou sobre vários modelos mas talvez você é me escapado sim sim tem vários vínculos observacionais e experimentais estou com um pouco e havia uns trabalhos do Liberati se não me engano isso Stefano Liberati vínculos astrofísicos isso como está a questão da conciliação desses modelos com esses vínculos ah é bom todos tanto os modelos mais frequentes vamos dizer assim o SME o SME nós temos assim atualizações anuais dos vínculos né que o Costeletes que o grupo todo né o grupo de indiana e os colaboradores que não estão em indiana mas que trabalham com o grupo eles atualizam anualmente toda a tabela de vínculos de bounds em cima dos parâmetros de quebra de Lorentz que são muitos agora e eles inclusive introduzem também consideram os resultados astrofísicos os resultados de gamma ray bursts então isso aí vem sendo o espaço de parâmetros vem sendo sempre apurado quer dizer não tem nenhuma ainda vamos dizer assim nenhum experimento zerou o espaço de parâmetros tem só apurado a gente então continua né com o limite bem bem colocado assim pro que era o fio de Jaquiv aquele vetor VMI também pro chamado modelo CPT par que o grupo do Maranhão estuda com muita já estudou com muita abundância tem bastante resultados em cima então o Liberate ele coloca resultados tanto de observações cosmológicas observações astrofísicas mas não só isso tem também resultados de física atômica resultados de de experimentos também com lasers então assim os bounds eles vão sendo atualizados ano a ano agora tem o que é o que é o que acontece é o seguinte esses vamos dizer o background que quebra Lorent sobretudo o background tensorial ele é muito rico porque você tem que fazer as reduções desses tensores ver as componentes independentes então fazer expansão em multipolos então tem muito muitos resultados vão começando a eliminar ou vamos dizer assim colocar como praticamente fora de de programa algumas das componentes dos tensores mas assim a gente continua tendo bounds bem acessíveis e sobretudo esse experimento aqui esse physical review eu acho que um physical review letras que eu citei aqui pra vocês perdão opa perdão tá aqui Júlio esse aqui esse physical review letras do Achari esse aqui com gamma ray bursts ele coloca vínculos bem interessantes assim vínculos novos que não tinham sido ainda colocados lançados na literatura por conta desses fótons ultra energéticos então eu diria se você tiver interessado em bounds eu diria que esses três trabalhos aqui são os três trabalhos mais atuais sobre a ligação desses bounds ou em astrofísica ou então também em raios cósmicos em física de raios cósmicos que vão dar bounds em cima da quebra da simetria de Lodz há bounds também provenientes do LHC mas o que tem se feito mais hoje é bounds de astrofísica e sobretudo de raios cósmicos ultra energéticos retorno a você Júlio obrigado obrigadíssimo nada Júlio um abração para você um abraço obrigado Júlio pela pergunta e obrigado Elael também pela resposta detalhada bom aqui no chat o Felipe postou um link é o link aqui do trabalho que é da tabela de dados utilizada pelo pessoal de Lord Simit Violation e o professor Manuel Messias também colocou um comentário barra pergunta e pedido também você quer fazer pessoalmente ou o professor Manuel se o Mano tiver aí prazer falar com o Manuel se não quiser eu posso ler aqui no chat mesmo eu estou por aqui eu estou em trânsito aí eu não é o Manoel prazer em falar contigo cara tudo de bom tudo bem tudo bem tudo joia a pergunta era porque essa questão do efeito primacope saber se você conhece alguma referência que já investigou o possível impacto dos termos CPT-PA e CPT-IMPA no efeito primacope é não Manuel eu não conheço o efeito primacope usual na literatura se tem algum bound que relaciona o efeito primacope com a quebra da simetria de Lorentz não eu estou olhando isso agora no nosso caso fermiônico ainda não achei uma referência no caso usual porque digamos o efeito primacope acontece mesmo com um campo magnético então com um campo magnético quer dizer pegando eletrodinâmica axiônica digamos pegando eletrodinâmica axiônica que é onde acontece a conversão foton-axi em presença de campo magnético externo ou de campo elétrico externo eu não vi nada ainda que relacione com bound sobre a quebra da simetria de Lorentz mas eu acho que é muito promissor porque tem saído muito resultado sobre essa questão da conversão axiôn-fóton sobretudo os colegas de Heidelberg o Redondo o Javier Redondo o Jekyll o Jekyll e o Ringwald então tem muita coisa sobre essa transição axiôn-fóton na Alemanha tem aquele experimento LSW que é Light Shining Through Walls mas eu não vi nenhuma relação disso ainda com quebra da simetria de Lorentz mas provavelmente é um ambiente muito frutífero para isso pode até ser que haja literatura mas eu ainda não peguei mas é uma literatura que seria muito interessante de buscar ou de gerar certamente me pareceu interessante também promissor estamos abertos para trocas muito obrigado um abração muito bom obrigado professor Manuel muito obrigado também professor pela resposta e bom aqui no chat eu por enquanto não vejo mais nada ah sim o Oswaldo acho que levantou a mão levantou a mão foi acidentalmente não se quiser abrir o microfone fica à vontade tudo bem então de qualquer maneira um abraço aí no Vado opa não não Rodrigo não levantei a mão não mas de qualquer maneira queria deixar obrigado José por tudo obrigado Vado obrigado aí muito obrigado a você tchau aí bom demais aprender contigo obrigado obrigado Rodrigo e o grupo todo valeu obrigado bom então se tiver mais alguma pergunta fiquem à vontade para se manifestarem eu vou aproveitar então eu tenho uma pergunta fala aí Rodrigo é sobre a parte experimental ainda talvez mais observacional do que experimental por exemplo se você pega QED com violação de Lorentz você teria uma como resultado QED não eletromagnetismo clássico mesmo você teria como resultado uma teoria com birrefrigência por exemplo certo dada o tamanho do assim se você colocar uma escala muito grande essa birrefrigência não deveria ser observada a larga escala e aí a segunda pergunta vinculada a essa teria algum efeito também devido a larga escala de tempo que pudesse ser observado sei sei eu diria o seguinte quer dizer você está colocando se a gente está trabalhando vamos dizer assim com fótons de altíssimas energias se a gente teria como você diria observar efeitos quer dizer magnificar efeitos da birrefrigência do vácuo é isso que você está exatamente exatamente ou seja o efeito de birrefrigência se você botar uma distância muito grande é claro que de repente os fótons que foram birrefrigidos eles vão perder energia ao longo do tempo isso exatamente mas assim existe um ponto ótimo em que poderia ser observado isso o que se tem eu posso te dizer que eu não sou experimental nem observacional mas assim o que eu já conversei com pessoas é o seguinte quando o que você está falando é super sensato quer dizer quando nós pegamos olhamos a birrefrigência ou seja a gente tem o índice de refração que vai depender inclusive do modo de polarização essas frequências com quebra da simetria de Lores essas frequências são fortemente dependentes desses parâmetros que quebram Lores que são muito pequenos mas também são dependentes dos campos externos você tem luz passando por campos magnéticos externos como as magnetárias ou então você pode gerar por exemplo só para ter uma ideia no LHC no LHC se a gente considerar essas colisões com íons de chumbo essas colisões que levaram a medição direta do espalhamento luz-luz em 2017 no CERN no LHC ela é praticamente da campo magnético na faixa de 10 a 16 tesla 10 a 20 gauls que é um campo magnético que quase restaura próximo daquele que restaura a simetria eletrofraca então você pode ter efeitos de polarização você vai poder ter efeitos muito detectáveis a questão é a escala de tempo e também aquilo que se chama o time delay quer dizer você tem ondas produzidas juntas mas que devido a birrefrigência elas vão chegar defasadas o que não se sabe o que acontece que eu já perguntei a pessoas experimentarem dessa área é que o efeito é muito pequeno e eles não sabem se esse efeito é advindo da quebra de simetria de Lorentz ou é um outro efeito então não tem ainda uma limpeza para você poderia ser detecta efeito mas você não sabe se vem da quebra da simetria de Lorentz entendi isso é o que já me disseram pessoas da astrofísica observacional beleza obrigado nada nada valeu Rodrigo obrigado também Lael pelo comentário Anderson fica à vontade obrigado Igor obrigado Lael oi Anderson tudo bem cara prazer falar contigo tudo de bom prazer tudo meu sempre que ouço seminários excelentes estamos aí energias para a física que aumentam as esperanças ainda mais no Brasil fora boas fora boas isso aí desculpa até fazer uma pergunta bem básica fala aí cara mas a minha impressão sobre essa questão de quebra de Lorentz que se faz super simetria eu fico imaginando como é que você pode se esse tipo de vínculo que se coloca pra observar naquele vetorzinho que tem logo ali no início que você faz a acertura o cara que te dá a informação se você tem qual é a liberdade que você tem pra cada super campo como o senhor colocou ah tá certo ótima pergunta essa coleta de informações eu realmente não é básica não a pergunta é fundamental eu deveria até ter falado no seminário que é uma pergunta importante para o entendimento porque esse vetor VMI ele pode estar em vários nós temos vários multipletes na super simetria multipletes escalares queirais multipletes escalares reais que é o multiplete vetorial nós temos multipletes lineares nós temos multipletes espinoriais então a gente tem vamos dizer assim uma oferta não pequena de multipletes onde encaixar o VMI primeiro vamos pensar da forma mais minimalista então qual é o multiplete mais simples que eu tenho é o multiplete quiral ele não tem vetor não não tem vetor mas a simetria de gauge já me indica que esse vetor deve ser localmente o gradiente de um escalar porque ele tem rotacional zero então quem sabe o gradiente desse escalar não possa fazer o papel desse vetor então a gente vai bom na busca da maior simplicidade vamos buscar o multiplete quiral e dá certo aí a gente coloca escreve a ação em supercampos o que eu não coloquei aqui mas está lá no trabalho que eu citei lá com o Patrício e com o Spalitti então em outros trabalhos também a gente coloca lá a ação em supercampos e aí essa ação em supercampos projeta em componentes e sai automaticamente agora você poderia ter dito mas por que você não coloca o fundo vetorial no mesmo multiplete não no mesmo mas na mesma categoria de multiplete de SUSI onde está o fóton o fóton está num outro tipo de multiplete que não é o escalar quiral mas é o chamado escalar real será que eu não poderia colocar o VMI no análogo desse aqui mas só que pro fundo VMI um outro férmio e um outro campo auxiliar sim poderia só que isso aí vai me gerar isso aí como eu não tenho simetria de gate aqui esse multiplete do fóton ele tem simetria de gate então você elimina uma série de campos que são chamados campos compensadores esse mesmo exercício não dá certo pra eu colocar esse vetor porque isso aí me levaria a geração de um campo de spin mais alto então apareceria um parceiro de spin 3 meios também pro vetor e isso é péssimo pro eletromagnetismo a gente sabe desde a década do final da década de 60 que a interação de campos de spin 3 meios um fundo de spin 3 meios com fóton ele gera inconsistência com as equações de Marx você gera você não consegue acoplar vamos dizer você não consegue acoplar os fótons a campos de spin 3 meios a não ser que você esteja em super gravidade você precisa de um background de gravitação então a gente não quis isso então a gente quis olhar tudo sem super gravidade então o multiplete outra possibilidade será que eu não posso compor esse VMI ao invés dele ser diretamente o gradiente de um escalar será que ele não poderia ser algo desse tipo eu não poderia pegar o férmio de fundo esse vetor poderia ser um pseudo vetor formado como esse bilinear do férmio de fundo eu já tentei ver isso mas a gente não consegue ter uma a supersimetria e a simetria de gate ficam conflitantes então eu não consigo criar uma formulação supersimétrica em variante de gate onde esse vetor VMI seja o condensado de um férmio então tem toda essa discussão você tem toda a razão porque não é óbvio a gente eu quero colocar os fundos férmionicos eu tenho que procurar super campos que possam absorver esses super campos esses campos esses campos tensoriais de fundo então eu tenho que trazê-los para um super campo e ao mesmo tempo eu tenho não só que olhar a reproduzir o lagrangiano quer dizer a ação de partida que não é supersimétrica ela sai nas componentes mas eu também tenho que respeitar a simetria de gate então isso é um vínculo a mais e outra coisa evitar o aparecimento de spins mais altos do que um então tem uma série de vínculos que nos levam a saber qual é o super campo mais adaptado para descrever uma certa teoria com quebra de Lorentz que não seja supersimétrica como supersimetrizar essa teoria com quebra de Lorentz tá certo essa é a minha a minha reflexão para você obrigado aí pela pergunta Anderson eu que agradeço a resposta entendi bacana interessante muito interessante essa forma de você obter e até mesmo de colocar certas digamos limite para a sua investigação né sim exatamente é que a gente no fundo vamos dizer assim a gente está no diracistão o diracistão é sempre assim o pequenininho é o mais bonito se você quer achar a beleza vai para o pequeno então a gente está sempre procurando para nós a origem de tudo é o férmio então a gente é muito alfabetizado lá na cartilha do cartão né a base de tudo a base da vida é o férmio o férmio está na base do espaço-tempo então vamos procurar se você tem um campo bosônico inclusive é a discussão do bóson de Higgs será que o bóson de Higgs é realmente elementar ou é composto ele seria que ele teria férmios mais fundamentais tem sempre essa busca né assim mais pitagórica até eu diria de tentar e sempre as raízes fermiônicas de tudo aquilo que é bosônico por trás de um bóson existe sempre um férmio essa é a pergunta essa é a ideia que a gente segue perfeito professor muito obrigado tá obrigado a você é bem-vígado Antônio e pela organização do TICBF um abração pessoal obrigado valeu gente muito obrigado Anderson e muito obrigado também Lael por uma resposta bem completa e bom agora tem o professor Rodolfo Casana levantou a mão está ótimo beleza fica à vontade para abrir o microfone agradeço a oportunidade primeiramente quero agradecer ao professor Lair como sempre um excelente seminário eu tenho uma pergunta em relação aos efeitos óticos que você mostrou lá em Gambini Pulling sim tem dois papers aí que você sentou isso você poderia dizer que tipo de propriedades óticas aparecem quais seriam as não estándares para que sejam o paper isso nesse trabalho do Gambini Pulling uma coisa interessante que aparece eles mostram porque normalmente quando a gente modifica eletrodinâmica por efeitos não lineares a gente não toca em Faraday Lentz nem em Gauss magnetismo a não ser que a gente queira introduzir monopolo magnético mas se a gente pega a gente sempre deixa Faraday Lentz porque ela basicamente vem da identidade de Bianchi DMI FT o mini igual a zero se a gente desconsidera fontes magnéticas fontes de monopolo então a gente no trabalho do Gambini Pulling eles mostram que o efeito quântico do espaço-tempo o espaço-tempo quântico segundo a loop quanto ao grávio ela altera a equação de Faraday Lentz então você mexe na equação de Faraday Lentz então e aí o efeito daí decorrem efeitos óticos como por exemplo eles mostram que tem birefringência então o efeito ótico que basicamente eles estudam é a birefringência mas eu vejo a grande novidade interessante aí é a quebra da equação de as equações de Marx são modificadas a equação de Gauss do campo elétrico não é modificada porque não tem efeito não linear mas a equação de Faraday Lentz e a equação de Ampere Maxwell elas são modificadas por um parâmetro que está na escala de Planck então esse é um efeito interessante Noelis, Mavromato e Nanópolos eles obtêm alguns modelos a partir dessa propriedade da espuma quântica do espaço-tempo eles obtêm inclusive modelos não lineares da eletrodinâmica e essa não linearidade devido a se você coloca essa não linearidade e campos externos intensos você tira também os efeitos óticos que basicamente eles estudam é a birefringência do vácuo e também a questão do time delay de ondas de mesma frequência eu fiquei muito empolgado com esse resultado porque são muito bonitos normalmente os efeitos da quebrelones que a gente tem estudado modifica a lei de Gauss mas a farada não é mudada exatamente você pode pegar esse resultado esse artigo é muito interessante eu trabalhei um pouco nele com o Patrício também no ano passado a gente fez um não foi para paper está no arcaio mas na verdade ele vai ser publicado como capítulo de um livro alguma coisa assim esse trabalho a gente andou um pouco à frente com esse Gambini Pulling e o que é interessante do Gambini Pulling é que ele faz tudo com a adoção vamos dizer assim de um éter que é puramente espacial ou temporal então ele tem um vetor de fundo que só tem componente temporal e aí a questão é quando você coloca esse vetor se você vai olhar esse vetor do ponto de vista dele ser puramente espacial fica muito interessante aparecem muito mais efeitos então como vocês aí no Maranhão vocês têm assim um expertise muito grande de estudar o SME eu diria que vocês têm muito ferramental e muito conhecimento para explorar esse paper que realmente ele é muito bonito ele é pouco assim ele é pouco usado na literatura da quebra da simetridade de Lodz é um paper meio obscuro mas ele é muito rico ele não foi digamos assim explorado na sua plena potencialidade obrigado professor e para mim foi muito boa essa referência prazer em falar com você Rodolfo tudo de bom igualmente professor obrigado a todos pela participação nesse projeto e eu espero que continue por muito muito tempo obrigado aos organizadores muito obrigado obrigado a vocês bom e assim damos por encerrado alguém falou alguma coisa agora só queria falar uma coisinha só agradecer a vocês aos colegas presentes assim a gente está trabalhando assim nós do TQCBR veio para fazer uma agregação fantástica e sobretudo com pessoas novas novas lideranças mas lideranças não verticais lideranças que estão sendo criadas pelo respeito pelo trabalho e não pela imposição de gestos políticos não negando não negando a política que é muito importante mas são pessoas jovens que estão se afirmando pelo seu trabalho pelo seu empenho pela sua competência pelo reconhecimento então isso é muito bom muito bom e a gente está unido em torno disso e também queria aproveitar esse momento para todos nós que gostamos muito eu acho que não há ninguém na comunidade brasileira que não goste muito do Petrov então nós estamos torcendo muito pela recuperação dele se ele vier nos ouvir posteriormente ou se alguém que é relacionado ao Petrov estiver nos ouvindo eu gostaria de dedicar esse espaço de tempo que nós estivemos juntos nessa hora e meia ao Petrov que é provavelmente um dos russos mais brasileiros ou o russo mais brasileiro que a gente conhece brasileiro não gaúcho o russo mais gaúcho exatamente o mais gaúcho então nosso abraço ao Petrov e a Anca sua esposa também uma pessoa fantástica agradeço a vocês e desejo a todos saúde e bom trabalho remoto a todos tudo de bom pessoal sucesso aí nos próximos lançamentos de seminário tá certo muito boas palavras obrigado obrigado Lael um excelente seminário obrigado a todos pela participação obrigado Lael eu vou interromper a gravação pode interromper a gravação valeu Tereza tchau Tereza tchau para todos tchau 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 tchau